Palmeiras e Fluminense, jogo quente numa noite fria. O clima é bem paulista, mas quem se sente bem à vontade é o time do Rio, que não tem nem Romário, nem Edmundo, mas tem Roger e Antônio Carlos. É um que cruza e outro que faz. O primeiro tempo é tão fluminense que na saída para o intervalo, Roger se sente à vontade para se proteger do frio à moda palmeirense. Isso é para o vento estar frio, botar para não pegar uma gripe. Mas é também a moda da casa que a reação começa. Estreante e atacante, Osmar percebe em segundos o presente que recebe para o empate. Quando Fernando Henrique erra, ele acerta. Na outra área, Alex também acerta e desempata para o Fluminense. 2 a 1, placar de vida curta, não é apenas sorte de iniciante, não, é Osmar. Ele de novo, o mesmo nome e outro empate, 2 a 2. São também dois nomes importantes no jogo que se desentendem e saem com cartão vermelho. Roger e Magrão. Duas equipes com 10 em campo, mas só o Palmeiras com Lúcio na lateral. É por lá que ele resolve o jogo e o drama. 3 a 2. O gol da virada foi também a redenção do lateral Lúcio. Ele vivia um longo inferno astral com a torcida do Palmeiras. Uma coisa que me marcou muito, que me machucou, foi ser chamada de vagabundo. Nesse momento, a gente tem que lembrar coisas boas. Então, isso aí já faz parte do passado e tem que viver daqui para frente. Então, isso aí já faz parte do passado e tem que viver daqui para frente.